Tem nada a ver, você nem está fugindo da minha parte Parece que tem medo da felicidade Você disse não, seu corpo diz que sim Tem nada a ver, a dor é que me fez Se não me acabei de ver, se ninguém ia dar Mas depois de falar, diz que não me quer Mas ele atrás, diz que não é onde eu vou Já tão cheio a me falar Pra ele tomar cuidado Com essa paixão Com a bomba de mar É o plano de mar Se explodir o Deus Coração sangra te prego É o plano de mar É o plano de mar É o plano de mar Vida sem amor, não consigo Sei que eu me rio Posso me machucar